Ficado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como nós que paradiríamos lá em hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Não deixeis cair em tentação, mas lidarmos do mal. Amém. Música 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 Música